Tudo bom, pessoal? Cansado hoje aqui, foi super corrida dia. Mas quero gravar pra vocês aqui, porque hoje aconteceram duas vezes a mesma situação e eu acho que é importante a gente conversar. Como eu sempre falo aqui pra vocês, eu tento trazer aqui as histórias do dia a dia, coisas simples, às vezes coisas mais complexas, mas as coisas que acontecem. E às vezes as pessoas podem até dizer, olha, eu não acredito que esse tipo de coisa aconteceu porque é muito idiota isso acontecer. Acontece. Porque as pessoas se esquecem que você, estando no seu país de origem, você tem uma série de coisas que geram o seu conforto no dia a dia. Você tá acostumado com aquilo. Então se você mora numa grande capital do Brasil, você tá acostumado com o trânsito, você tá acostumado com os buracos na estrada, com os motoboys, com o passando a milhão, chutando vidro, você tá acostumado com isso. Quando você chega num outro país, você não vai ter essas mesmas coisas, o que é muito fácil você se acostumar com algo que é bom. Mas você vai ter outros desconfortos que vão gerar aí uma situação bem esquisita, uma sensação esquisita. E aí as pessoas acabam tendo mais dificuldades ou menos dificuldades, baseado no preparo que elas têm, na estrutura que elas têm. Então eu vou contar aqui pra vocês algo que aconteceu hoje duas vezes. Dois filhos de clientes meus, amigos meus, eles já têm o Green Card há bastante tempo, mas aconteceu uma situação muito parecida, guardadas as devidas proporções, mas foi muito parecida, tanto uma quanto a outra, por isso que eu quero contar pra vocês. Esses dois, amigos meus, hoje amigos meus, eles moram, um mora em Orlando, e o outro mora numa cidadezinha um pouquinho pra baixo de tampa ali, que se chama St. Petersburg. Eles vieram juntos pros Estados Unidos, vieram já há uns quatro anos atrás, mais ou menos. Estão ali, morando, eles vieram juntos num sentido assim, eles se conheciam e vieram juntos, amigos. Ah, vamos juntos? Ah, vamos, fomos. Um foi pra um lado, o outro foi por outro. E aí o que aconteceu? Eles tinham filhos mais ou menos na mesma idade. E eles chegaram, os filhos foram pro high school, fizeram dois anos de high school, depois ficaram um ano buscando universidades. E o que que aconteceu? Isso é importante vocês perceberem. Quando o adolescente chega aqui nos Estados Unidos, e isso eu falo sempre pras pessoas, quanto antes vocês vierem com seus filhos, ou seja, quanto mais novos eles forem, quando eles entrarem, não nos Estados Unidos, mas em qualquer país, né, porque isso se aplica pra qualquer língua, quanto mais novos eles forem, mais rápido eles vão pegar. E às vezes, as pessoas se preocupam muito com o problema dela, né, então os pais pensam, poxa, eu vou pra um lugar onde tem uma comunidade brasileira maior e eu vou ter mais facilidade de adaptação. É o contrário, tá? Você vai ter muito problema, porque em lugares onde você tem muita comunidade brasileira, o que que vai acontecer? Você não vai se adaptar. Você vai continuar vivendo as mesmas coisas que você viveu no Brasil, porque aquelas pessoas também trouxeram os usos e costumes delas. E se você vive dentro daquela comunidade, você não vai ter contato com a realidade do dia a dia americano, né? E eu acho uma grande idiotice você querer sair do Brasil pelas razões que você sai e ir pra um país onde você vai ter as mesmas coisas que você tinha no Brasil. Mas cada um tem a sua escolha. E aí a gente começa a perceber as diferenças. Por quê? Porque os dois têm filhos mais ou menos da mesma idade. E eles foram pra faculdade. E aí eles começaram a sentir uma diferença muito grande. E eu conversei com os dois hoje. Por isso que eu quero contar pra vocês. Este menino que foi, que morou, né, quatro anos em St. Petersburg. Eu morei em St. Petersburg. Eu conheço muito. Estudei no Wecker College. Amo aquele lugar. Mas é um lugar onde você tem uma concentração muito grande de americanos. Uma concentração muito grande, principalmente de pessoas de mais idade. Porque ali tem muitos Elder Hostels. É um lugar lindo, maravilhoso, com muitas universidades. Mas assim, um público mais americanizado. E um público de uma faixa etária um pouco mais alta ali, mais velha, né? O que eu quero dizer. Então você não vai ter uma comunidade brasileira muito atuante ali. É isso que eu quero dizer, tá? E o filho do outro amigo meu cresceu ali em Orlando. Estudou em Orlando e tudo mais. E tudo certo, tá? Os dois foram pra mesma universidade. Os dois amigos queriam fazer o mesmo curso. Tem mais ou menos a mesma idade. Eles marcaram de fazer... De marcaram não. Eles foram seguir uma mesma universidade. E os dois foram estudar numa universidade em Tampa. Ou seja, no meio do caminho ali. Na verdade, tá bem perto de St. Pete, né? Você tá ali a umas trinta e poucas milhas de St. Pete. Então, os dois foram estudar juntos e alugar um apartamento. Os dois dividem e estão lá. E aí os pais entraram em contato comigo. Porque um tá tendo uma dificuldade muito grande nas notas da faculdade. E o outro está tendo exatamente o contrário. Ele tá indo muito bem. E aí os pais começaram. Pô, meu filho é burro? Será que meu filho é um idiota? Na escola ele ia bem. Mas na faculdade ele é um asno, né? É isso que tá acontecendo. Meu filho é um babá. O que a gente pode fazer? O que tá acontecendo? Isso e aquilo. E aí hoje eu conversei com os dois meninos. E conversando com eles e batendo papo com eles, eu comecei a perceber que esse que tava indo mal, ele é um cara muito inteligente. Muito mesmo. Muito seguro. Muito comunicativo. Ele fala muito. Ele chama muito a conversa pra ele. Você vê que ele é uma pessoa muito proativa. E o outro já é mais quietinho. Ele já é mais na dele. Ele já é mais sossegado. É uma vibe diferente. E esse que tá indo bem. É o mais quietinho. E aí vocês me perguntam. O que então que tá fazendo uma grande diferença? E hoje conversando com eles, por quase duas horas, moro e quarenta conversando com eles, eu percebi que o rapaz não era burro. O que está indo mal, ele não é burro. Ele gosta muito da faculdade que ele tá fazendo. Os dois amam, né? Então, quer dizer, não é que ele não está indo bem. É que ele não está absorvendo. E aí a gente começou a conversar. E eu percebi que o inglês de um era melhor, muito melhor do que o inglês do outro. A forma de comunicação. Esse rapaz, que não está indo muito bem, que estava em Orlando, que fez o high school, na verdade, em Orlando, e tava indo pra Tampa. Ele tava tendo ali... Ele parava um pouco pra falar. Ele pensava em português e aí ele falava em inglês. Ele falava bem o inglês. Não tô dizendo que ele não falava bem. Ele falava bem o inglês. O outro falava bem melhor, mas ele falava bem o inglês. Mas eu percebi um delay ali. Sabe? Sabe quando você... Quando você tem um carro turbo, você tem o turbo lag, né? Que é aquela fração de segundo. Quando a hora que você pisa no acelerador, é aquela fração de segundo pro turbo pegar e fazer o... Era isso que acontecia. Tá? Ele tinha essa fração. E isso acontecia comigo. Muitas vezes. Porque... Eu recebia... A informação em inglês. Aí eu automaticamente pensava em português. E aí eu respondia em inglês. Ou seja, meu cérebro não estava acostumado a desligar o português e funcionar o inglês. E vice-versa. Tá? Eu tinha que pensar sempre em português antes de responder em inglês. Às vezes eu ainda caio nessa armadilha comigo mesmo. Mas eu já tô velho, né? Criança é esponjinha. Essa é a diferença de você colocar alguém. Uma criança, um adolescente. Com imersão total no inglês. E você colocar uma outra com o conforto da adaptação. Que é o que as pessoas chamam. Melhor adaptação. Falando o português e o inglês. Fica essa dica pra vocês. E aí eu vou contar. Vou terminar o vídeo contando uma história... Acho que engraçada. Pra vocês pensarem nisso. E eu queria trazer essa informação. Porque isso aconteceu. Isso é real. Eu já vi acontecer várias vezes. Mas eu vou contar uma história pra vocês. Na minha casa... Foi... Isso aconteceu faz... Um mês atrás. Tá? Meu filho tem 16 anos. Eu converso com ele sempre em português. E eu... Às vezes eu percebo que o cara... O Rafa fica me olhando assim com a cara de ué. Sabe? O que quer dizer essa palavra? Mas eu forço que ele responda sempre em português. Eu sempre fiz isso. Porque eu sou a única pessoa que fala português com ele. Então eu sempre quis que ele mantivesse isso. E eu tento exigir que ele fale o português correto. Então se ele fala uma palavra errada... Eu corrijo e faço ele repetir. Sempre foi assim. Desde que ele tinha 4 anos de idade. Sempre foi assim. E aí o que aconteceu? Nós chegamos em casa. E o quintal de casa é grande. Tem um gramado. Tem umas árvores. E quando nós chegamos nessa casa... Tinham dois coelhos. Coelho lebre. Selvagem. Não é coelho nosso. Estava ali. E eles moravam dentro de um buraco. Eles fizeram embaixo de uma planta que tem lá grande. Parece um coqueirinho. Mas ele é bem baixinho e cheio. Então fica ali embaixo. Acho que deve evitar que bata muito sol. Evitar que esfrie. Eles ficam ali os coelhos. E aí esses coelhos tiveram coelhinhos. Logo um tempo depois. E desses coelhinhos alguns foram embora. Foram talvez estudar em outra cidade. Sei lá para onde eles foram. Mas foram para lá. Cresceram. Foram embora. Continuaram os dois. E no mês passado tinha ficado um coelhinho. Eu acho que era uma coelhinha. E aí nasceram duas linhadas juntos. Então tinham seis coelhinhos. Fora os outros três que já estavam lá. Então a gente tinha nove coelhos. Três adultos e seis pequenininhos. No jardim correndo ali. E aí a gente joga ração de coelho para eles. Cenoura. Tranquilo. E um dia o Rafa chegou em casa e falou assim. Nossa pai. A gente estava dando cenoura para eles. Jogando cenourinha ali. Aquelas mini cenouras. A gente jogava ali à noite para eles comerem. A gente estava ali. O Rafa falou assim. Nossa pai. Quantos coelhos a gente tem aqui. Eu falei. É filho. Coelho é muito fértil. Eu usei essa palavra fértil. Ele olhou para mim. Falei. Você sabe o que significa fértil? Ele. Sei. Então tá. Passou. Tranquilo. Na semana retrasada. Estávamos num almoço. Na casa de um amigo meu. Que fica perto de... Vamos dizer. Da minha casa até lá. Dá mais ou menos uns 40 minutos. Fica perto de Galveston. Ele mora em Dallas. Mas ele tem uma casa de praia em Galveston. Então ele desce de Dallas às vezes para passar final de semana em Galveston. Enfim. De Dallas até Galveston dá mais ou menos umas 3 horas e meia. Quatro da minha casa para lá. Dá mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí nós fomos para a casa dele. E esse rapaz. Esse meu amigo. Ele tem um irmão. E ele chamou o irmão dele com os filhos. Brasileiros. Todos. Inclusive os filhos deles. E nós fomos para lá. Esse rapaz tem duas filhas. E o irmão dele tem uma filha e um filho. Ou seja, eram quatro adolescentes ali. Estávamos ali conversando. O filho de um dos rapazes, do irmão dele ali, tem 11 anos. Ou seja, é mais novo. Mas as meninas têm 14, 16 e 17. Uma é um pouco mais velha que o Rafa. A outra tem a idade do Rafa. E a outra tem 14. Ah, bacana. O Rafa virou e falou assim, olha, eu vou, vamos sair para andar uma volta de carro e tal. O menino falou, ah não, está muito quente, eu não vou sair. As meninas falaram, então vamos, porque a gente quer ir no posto de gasolina pegar ali uma coca congelada. Eles queriam lá até frozen coke. O outro queria pegar um salgadinho, não sei o que. E voltavam, só que eles demoraram pra caramba pra voltar. O Rafa disse que é porque não tinha um, eles foram no outro posto, enfim. E na hora que eles chegaram, o pai da menina falou assim, bom, vamos então que o churrasco está pronto, vamos comer e tudo mais. O Rafa pegou e falou assim, é, vamos, porque essas meninas são muito férteis. Imagina a minha cara. O meu filho saiu com as três filhas deles no carro dele, demorou pra voltar, era só até o posto e voltava, demorou, aí ele entra e solta essa, né? Vamos sim, porque as meninas são muito férteis. Aí eu não sabia onde enfiar a cara, todo mundo olhou pra cara do Rafa e, como assim? E o Rafa, qual é o problema, né? Aí eu falei, filho, o que você quis dizer? Ele falou, é, pai, elas são férteis, iguais os coelhos de casa. Ou seja, piorou a situação, né? Eu ali já estava quase pulando dentro da churrasqueira, né? Falei, filho, você sabe o que significa isso? Aí ele falou, sei, é com fome, que nem os coelhos de casa, a gente joga cenoura, eles vêm tudo em cima pra comer. Eles estão morrendo de fome, as meninas também estavam reclamando que elas estavam morrendo de fome. Aí a alma volta pro corpo, você respira, o coração volta a bater, né? Você fala, ufa! E aí os pais das meninas deram risada, todo mundo, ah, tá vendo? Ó, é isso, eu é. Então é porque ele conversa mais com o americano, eu usei esse termo, eu contei a história do coelho pra eles e tudo mais. O que que acontece? Esta é uma situação que vocês vão ver muito acontecer e vão dar muita risada, porque acontece esse tipo de coisa o tempo inteiro com pessoas que são criadas dentro de um ambiente americanizado. Ele vai falar português com você, ele vai falar perfeitamente com você, mas às vezes ele não vai entender o que está dizendo ali, né? E é preferível que isso aconteça do que você chegar, de repente, numa situação de uma universidade e seu filho não conseguir ali ter o mesmo desempenho dos colegas, que muitas vezes vieram até junto com ele. Ele não consegue, não é porque ele é burro, é porque ele não consegue processar a informação que um professor de college, de universidade, vai falar com a velocidade com que ele vai falar no inglês. Eles vão falar em linguagem técnica, eles estão preparando o seu filho para um mercado profissional. Ele não vai falar tranquilo que nem um professor de college, um professor de high school, ele não vai falar. O professor de college não vai falar igual ao de high school ou de, sei lá, de escola comum, mesmo que ele ainda não esteja no high school. Se você não preparar seu filho para isso, na hora que ele chegar num college, ele vai começar a ter problema. Ele vai começar a baixar as notas dele. E aí, esse menino, ao invés de se sentir motivado, muitas vezes ele vai achar que ele não é para aquela profissão. E esses dois são, os meninos são super inteligentes, eles sabem, eles querem aquilo. Mas um está meio perdido ali por causa do inglês. Então, fica essa dica aqui para você que é pai, que é mãe. Começa a olhar, às vezes, o que vocês acham que vai ser conforto para vocês, não vai ser. Você se incrustar ali no meio de uma comunidade brasileira, não vai ser facilitador. Pode ser para você, mas você não está mudando para os Estados Unidos para você, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não está. Elas estão mudando para dar uma perspectiva melhor para os filhos. E aí é onde pode ser a armadilha para você cometer um grande equívoco. Fica a dica para vocês. Se você está aqui, já viveu isso, escreve aqui embaixo o que você acha. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.